Abrindo mão de Deus e vivendo o que elas querem, porque a transformação de vida não está em acontecimentos da vida Vou repetir, a transformação de vida não está em transformação de acontecimento na vida Porque o que acontece no mundo não muda as pessoas Porque o único que pode mudar as pessoas se chama Jesus E para haver mudança na vida de pessoas, ela tem que fazer a escolha Ela tem que escolher o que eu quero para a minha vida Eu quero ser um bom marido, então eu faço a escolha Quero ser um bom pai, eu faço a escolha Quero ser uma boa mãe, eu faço a escolha Quero ser um excelente profissional, eu faço a escolha boa Eu quero ser um bom filho, eu faço a escolha boa Eu quero obedecer a Deus acima de todas as coisas, então eu faço a minha escolha, porque é pessoal A porta larga, entra a multidão Devastando pessoas, uma correndo do lado da outra Já viu o Black Friday de final de ano? Abriu a loja É um dano só, tapa no outro e pega, agarra a TV, litigador e vai E não está nem aí para o outro que está do lado É uma atropelando, teve uma loja aí que a porta foi derrubada A porta de aço foi arrancada, o pessoal passou por cima atropelando A porta larga te leva a multidão Agora a porta estreita Só pode entrar uma pessoa por vez Não tem como entrar uma multidão Eu ia até colocar, tem uma porta aqui em cima, eu ia colocar aqui Para fazer o teste com todos nós Se todos nós conseguirmos passar todo mundo de uma vez em uma porta Que está aqui em cima Quer dizer, foi o pai da vitória que fez A porta estreita Só passa uma pessoa por vez Por quê? Porque é uma escolha A porta do céu Não é aberta Como todo mundo acha que vai entrar Todo mundo é aberta Vai ter um seguimento Por quê? Porque a porta estreita te leva a renúncia E não tem bagagem Não tem como você entrar por ela com um monte de coisa Não tem como você carregar Você pode passar em uma porta larga Devastando tudo Mas em uma porta estreita você não consegue Você tem que passar uma pessoa por vez Não vai ser o seu marido Não vai ser o seu filho Não vai ser a sua mãe Não vai ser o seu pai Que vai pegar na sua mão E te conduzir para passar por essa porta Não A decisão é pessoal da pessoa Ela faz a escolha Porque esta porta que ela passar É o caminho para a vida eterna Bendito seja o nome do Senhor E a opção são várias Mas a decisão de escolher a única É sua É você que escolhe Então eu quero os pilares Vamos lá Para que você entenda Eu disse aqui Esforçai-vos Para entrar Então quer dizer Que é pessoal Diga Entrar é pessoal Entrar é pessoal Não depende de outros Então você é pessoal Você Ele diz Luca Esforçar-vos Para entrar Pela porta estreita Porque eu vos digo Muitos procurarão entrar E não poderão Muitos Procurarão Mas não vão conseguir Porque é pessoal Amém Então vamos lá Então como eu vou alimentar isso na minha vida Abra comigo No livro de Salmos Salmo de número 100 Primeiro pilar E primeiro conselho Para minha vida Primeiro pilar Primeiro conselho Para minha vida Salmo 100 Primeiro pilar E primeiro conselho Para minha vida Salmo 100 Diz Celebrai com alegria Ao Senhor Todos os moradores Da terra Ponto Primeiro pilar E bom conselho Para a igreja A palavra Celebrai É proclamai Ao Senhor No verbo Celebrar Promover Realizar Coisa sua Natural Meu Eu tenho que realizar Essa celebração Eu tenho que fazer isso Eu tenho que exaltar o nome do Senhor Eu tenho que ser o verdadeiro adorador Como a palavra do Senhor diz Que virão dias Que o Pai procura os verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Não carnalmente em verdade Porque não existe carnalmente em verdade Em espírito e em verdade Porque é no espírito na alma Que é a verdade dentro do homem Aleluia Celebrai com alegria O Senhor Todos os moradores É o primeiro pilar Então vamos lá Primeiro pilar É aquele que promove alegria Você tem que promover Deus chamou você para promover Celebrações Deus chamou você para promover alegria É através da sua vida Que Deus vai se manifestar Diga através da minha vida Que Deus vai se manifestar Então transforme a sua casa Em uma celebração de Deus Transforme a sua vida Numa celebração de Deus Cante ao Senhor em todo tempo Em todo momento Ocupe a sua mente com as coisas de Deus É isso que Ele está dizendo Não ocupe a sua mente A sua alma com as coisas da vida Se preocupe com a sua alma Sua vida Ocupando-se com as coisas de Deus É celebrando o Senhor Celebração não precisa estar só aqui Celebração é todo dia Em todo lugar Em todo momento Mas existe uma celebração Que eu não consigo fazer em qualquer lugar É na casa do Senhor No dia da Santa Ceia Do corpo que eu participo E do sangue que eu participo Essa é a celebração da vida Jesus diz Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Diz o Senhor Então É a única celebração Que você não consegue fazer fora Do corpo da igreja Que é necessário Estar em comunhão Como diz a palavra do Senhor Então portanto Meus irmãos Quando você reunir Diz Paulo Espera aí um pelos outros Olha a comunhão aqui Porque nem um na frente Nem outro atrás É todo mundo participando Numa só comunhão Celebra aí Então o primeiro pilar E o primeiro conselho Eu vou ler Provérbio 17, 22 O coração alegre Serve de bom remédio Mas o espírito abatido Virar a secar os ossos O coração alegre é o quê? Serve de bom remédio Serve de bom remédio O coração alegre serve de bom? Remédio Então nós temos que celebrar Porque quanto mais No Senhor eu viver Quanto mais eu celebrar A vida de Cristo E a sua ressurreição E a eternidade Mais eu tenho vida Em mim mesmo Pois quando o espírito Está abatido O que acontece? Virar a secar os ossos A doença Por isso que existe Doença física e espiritual Paulo diz Quem come da minha carne Bebe meu sangue E não desce no corpo do Senhor A muitos fracos e doentes Por que muitas pessoas Estão fracas e doentes espiritualmente? Tem alguma coisa De nada Se eu estou celebrando Deus Da forma correta Não importa os processos da vida Porque os processos da vida Faz parte Faz parte da minha jornada Da minha caminhada Eu estou em meio de março Eu e a pastora No meio de março Estão completando o aniversário De empatios Quando a gente se batizou Agora quantos processos A gente passou Desde 2000 Quando a gente desceu as águas Março de 2000 Que a gente passou Todos esses processos da vida Vão acabar? Não! Não vão acabar Mas o que acontece? Por que eu permaneço? Porque eu me alegro Estar servindo a Deus Eu me alegro Estar celebrando ao Senhor Eu me alegro Viver uma vida para Deus E a alegria Me faz uma pessoa forte Cheio de saúde Se você é uma pessoa feliz Você vai ser cheio de saúde também Você vai ser cheio de saúde Segundo pilar E o segundo conselho Verso 2 de Salmo 100 Servi ao Senhor com ar E apresentai-vos a Ele O Senhor com canto Com canto Ou cântico A Bíblia diz o quê? Que o segundo pilar E o bom conselho É servir ao Senhor com ar Então deixa eu ver você sorrindo Uns estão sem máscara Outros estão com máscara Está liberado Ninguém sorri com os olhos Um quer vir com máscara Não tem problema também Vai sorrir com um sorriso E com um sorriso dos olhos Também não tem problema A questão é Estamos servindo ao Senhor com alegria Temos prazer Esta alegria Temos prazer Temos essa felicidade Ah, hoje eu vou pra casa Hoje eu me sinto feliz Por quê? Pecou porque eu trabalhei a semana toda Fui pra faculdade Fui pra escola Trabalhei Não consegui vir à igreja a semana toda Mas hoje é domingo Eu vou celebrar Eu vou servir ao Senhor Com muita alegria Então seja desperta com aquela alegria Com aquele fervor E o salmista diz Servir ao Senhor Com alegria E quantos vieram servir ao Senhor Alegremente aqui E glorifica Ele Aleluia Romanos capítulo de número 12 Verso 11 O pilar que quer dizer Aquele que serve Tem prazer de ser discípulo Romanos 12 Nunca lhes falte o zelo Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Tem uma versão que diz Sejam fervorosos E não sejam vagarosos Agora Fervorosos Fervente Tem até um livro da arte Que dizem fervente oração Seja fervoroso Não vagaroso no Espírito Mas fervoroso A palavra eu vou usar Vou tirar o Vagaroso Que é aquela pessoa lenta Pra vir pra igreja É uma murmuração É uma reclamação Eu vou tirar isso aí Que aqui não tem isso Graças a Deus Graças a Deus Não tem operação tartaruga Aqui na igreja Graças a Deus Que ninguém vem se arrastando Tem que ir pra igreja Longe Marqueira Ai tem que ir pra igreja Não tem isso aqui Graças a Deus Que não tem Só tem pessoas Fervorosas no Espírito A palavra fervorosa De ferver Arder Calor sobre Cima Eu preciso ser uma pessoa Fervorosa No meu Espírito Uma pessoa com fervor Ter prazer Em servir ao Senhor Alegria Não importa Estou passando luta Sou fervoroso Estou passando estreito Sou fervoroso Estou na luta Sou fervoroso O meu Espírito Se alegre em Deus O meu Salvador Diz a Maria O meu Espírito Se alegre em Deus Meu Salvador Eu tenho que ter alegria Eu tenho que ter felicidade Glória a Deus Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso Porque até aqui Ele tem me trazido Até aqui Ele tem que cuidar de mim E eu vou continuar Servindo a Ele De toda a minha alma De todo o meu Espírito E ninguém E nada Nesta vida Vai me fazer abandonar a Ele Aleluia Sede fervoroso No meu Espírito E não vagarosos Graças a Deus Que aqui a gente não tem Operação Tartaruga Graças a Deus Porque andamos nos conselhos Da palavra do Senhor Fervorosos Quem é fervoroso Aí dá um glória a Deus Comigo Glória a Deus Irmão Se tiver alguém Aí apagado Aí Se tiver água Balde gelada Água gelada Aqui Pelo amor de Deus Nós vamos esquentar Essa água hoje É Se está gelada Vai esquentar Irmão Alguém aqui Já fez café Com água gelada? Alguém aqui Já fez café Com água gelada? A água tem que estar o quê? Fervendo Pó Uma junção Pega o pó Põe a água Se tem alguém Que está só o pó aqui Deus vai ter uma água Fervente Aqui nessa manhã E vai colocar você Meu irmão Numa junção Com Ele Deus quer que a gente Seja fervoroso Aleluia Glória a Deus Eu quero ser uma pessoa Fervorosa Diga Eu quero ser uma pessoa Fervorosa no Espírito Aqui dentro Alegria de você Servir a Deus Tem que estar aqui dentro Davi disse Alegria-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Fervoroso Eu quero ser uma pessoa Fervorosa Não deixa isso apagar Não querido Não deixa essa água Parar De ser aquecida Na sua vida Eu estou trazendo Tudo isso Para o mundo espiritual Vamos lá Terceiro pilar Aquele que sabe Quem Ele é Vamos lá Terceiro pilar E um bom conselho Para você Verso 3 Do Salmo 100 Saber que o Senhor É Deus E foi Ele Deus E não nós Que nos fez Povo seu E ovelhas Do seu Foi Ele Ele Deus Que nos escolheu Para ser a ovelha Dele Do pasto Dele Da vontade Dele E quando você Entra no pasto Daquele que Apacenta Você tem que Obedecer Aquele que Apacenta E Ele diz Eu sou o bom Pastor das ovelhas E as ovelhas Ouvem a minha Vozes Livro de João Capítulo 10 E quando você Está no pasto Dele Você ouve A voz dele E quando você Ouve a voz dele Você obedece A Ele Porque foi Ele Foi Ele Foi Ele Que morreu Foi Ele Que ressuscitou Foi Ele Que te convidou Para estar aqui Nesta manhã Foi Ele Foi Ele Foi Ele Foi Ele Foi Ele E é Ele E nós precisamos Reconhecer isso Que sem Ele Não somos nada Vamos lá Colossenses Capítulo de número 1 Verso 17 Fale de novo Bem alto Bem forte Isso E Ele é E Ele é Antes de todas as coisas E todas as coisas Subsistem Ele Ele é Antes de todas as coisas Você está Ah Buscar o reino de Deus Essas demais coisas Serão acrescentadas É por isso que Ele diz Eu sou antes das coisas Eu sou antes Me coloca como prioridade Eu sou antes das coisas Porque quem coloca as coisas Na sua vida Sou eu Diz o Senhor Eu sou antes das coisas Antes do seu emprego Antes da sua casa Eu sou antes de tudo Porque sou eu Sou eu antes de tudo Porque depois de mim É as coisas acrescentadas Primeiro sou eu Eu sou antes Eu sou antes de todas as coisas Eu sou antes de todas as coisas Dessa vida Porque depois de mim Eu acrescento todas as coisas Aleluia Quarto pilar e o último Para me finalizar Para me entrar nas últimas considerações Do Salmo 100 Verso 4 Entrai pelas portas Entrai pelas portas Entrai pelas portas Dele Com ações de graça Em seus átrios Átrios Casa do Senhor Com louvor E rende-lhe graça E louvai o seu Mas primeiro tem que entrar Entrai 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 pelas portas Dele A porta que Ele oferece A porta da salvação A porta da vida eterna A porta do caminho A verdade e a vida A porta da saúde espiritual A porta da saúde física A porta da conversão A porta da libertação A porta da transformação A porta que muda a história Do teu casamento A porta que muda a história Dos teus filhos A porta que muda a história Da sua família Entrai pelas portas É a única porta É como Ele diz Eu sou Eu sou o Pai Eu sou o Filho Eu sou o Espírito Eu sou o mesmo Ontem, hoje, amanhã Eternamente Eu sou três Mas eu sou um Quem vê a mim É Felipe Vê o Pai Quem vê o Pai Vê o Espírito Eu sou o mesmo Ontem, hoje E se você entrar nele Você encontra o que você precisa nele Qual é o bom conselho? Aquele que tem um coração totalmente grato Um coração grato Eu leio um livro Terminei de ler um livro Quarta, sexta-feira aqui Chamado Gratidão E o autor do livro diz assim Ao leitor Você, leitor Que está terminando este livro Faça um voto De todos os dias levantar E ser grato a Deus Se está frio ou não Seja grato a Deus Gratidão Nós temos que agradecer muito a Deus Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Salmos de número 104 Já diz Entrai pelas portas Dele Dele Deus Com ações de graça Com agradecimento Em seus atos com louvor E rendei-lhe a Ele A Ele O louvor ao Seu nome Romanos capítulo 11 Verso 36 Lê pra mim aí Romanos 11 A igreja se coloque de pé Romanos 11 36 Fique com a sua Bíblia aberta Porque eu vou finalizar Pode ler Romanos 11 36 Pois dele Por ele E para ele São todas as coisas Lê novamente Pois dele Por ele E para ele São todas as coisas Lê a igreja Lê a igreja Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Então tudo que eu fizer Tem que ser para ele Por ele Para que ele Seja glorificado Em todas as coisas Por ele Por ele Para ele São todas as coisas A minha vida Tem que estar 100% Voltado para ele Apocalipse capítulo De número 22 Quem vai ler aí Rapidinho Apocalipse 22 22 12 Verso 13 14 Já que estão 3 aí Cada um lê um versículo Apocalipse 12 E eu vou finalizar No salmo 100 Diz assim No salmo 100 Verso 5 Porque o Senhor É bom O seu amor Dura para sempre A sua fidelidade Se estende De geração A geração Vou ler novamente Salmo 100 Verso 5 Porque o Senhor É bom É por isso que celebramos A Ele Porque o Senhor É bom O seu amor Dura para sempre A sua fidelidade Se estende De geração A geração Este é o atributo Do nosso Deus O comprometimento Do nosso Deus Porque Ele é fiel Ele é verdadeiro E Ele nunca falha Por que Ele nunca falha? Por causa disso 12 Quem vai ler? 22 12 E eis que venho Eis que cedo venho E o meu galardão Está comigo Para dar a cada um Segundo a sua obra Eis que cedo venho Verso 13 Eu sou o alfa E o ômega O primeiro E o único E o princípio E o fim Eu sou o começo O meio E o fim Não existe outro caminho Eu sou o começo O meio E o fim Não existe outro caminho Terceiro Bem-aventurados Aqueles que lavam As suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham direito A árvore da vida E possam entrar 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 onde? Pela cidade E pelas portas Entrar Entrar Só entra A Bíblia diz Se lavar As suas vestiduras Só entra Se tiver Na bem-aventurança Só entra Se tiver Com uma vida digna Só entra Se entrar por ele Porque Jesus É ele A porta Não existe outro O homem pode tentar Chegar como supermercado Chegar e tentar Fazer na igreja Supermercado Procurar outras coisas Outros caminhos Mas não existe Outro caminho Para o homem Só existe um caminho E ele se chama Jesus de Nazaré O homem só tem duas opções Ou é Jesus Ou é a porta larga